Esta chama-se a Punk Cabeça da Banda Aves de Rapina Esta chama-se a Punk Cabeça da Banda Aves de Rapina Esta chama-se a Punk Cabeça da Banda Aves de Rapina O mato do de uma vez Perfeito se diz que é feliz Seu cabelo muito louco Suas roupas são de novo Suas roupas na carriça Esta ponte é muito linda Esta ponte é porra Esta ponte é louca mesmo Porra desse jeito Ela vai linda por favor Esta ponte é rebelde Esta ponte tem uma sede Dinheiro, mas os meus mais compradores Com o baróis E esta ponte agora Tem horas na diretora E só o som é todo O banheiro cheira agora E esta ponte é porra Esta ponte é louca mesmo Porra desse jeito Ela vai linda por favor Entra se é diligência E o som é todo Estra se é consciência E seu emocional Nunca trouxe o erro, confundir o estômago Nesta noite é forma, nesta noite é a louva-feira forma Neste jeito, ela vai me derrubar Ela vai me derrubar, tem que ser psicologia Ela vai me derrubar, tem que ser psicologia Fungi cabeça Fungi cabeça Fungi cabeça Fungi cabeça Fungi cabeça Transcrição e Legendas Pedro Negri